Direct Computer, você pode comprar aqui o pacote completinho e pagar em quantas vezes, Neide? Em 4 vezes sem juros. Pacotes em 4 vezes sem juros, começando com? Durou 1.128, HD de 20, monitor de 15, estabilizador, impressor e mesa. Quanto é que sai a vista? 1.599. 1 mais 3? 402,25. Com a vista em 4 vezes sem juros, em 1 mais 3. E tem também com o processador, mesmo pacote? É o Celer 850 na mesma configuração. O preço? 1.599 ou 1 mais 3 de 402,25. Em Perdizes, Rua Turia Sul, 1.282. O telefone é? 36751951. Direct Computer.